O Reino Unido vai investir 500 milhões de reais no fundo Amazônia. O anúncio foi em Londres, onde o presidente Lula participou da coroação do rei Charles III. As cores da bandeira do Reino Unido estão por toda parte. As ruas foram tomadas por britânicos e turistas do mundo inteiro, todos disputando espaço para testemunhar um momento histórico. A maior parte das pessoas que foram para as ruas no sábado nem tinha nascido quando Londres recebeu a última cerimônia de coroação, em 1953. E o evento empolgou o público, mesmo com frio e chuva. O desafio do novo rei é modernizar a monarquia e conquistar a confiança dos súditos, mesmo não tendo o mesmo carisma de sua mãe, a rainha Elizabeth, que morreu no ano passado depois de 70 anos de reinado, o maior da história da monarquia britânica. Esta britânica, que acompanhou a cerimônia por um telão em um parque de Londres, disse esperar que o novo rei siga o legado da rainha e da monarquia. O presidente Lula e a esposa Janja estavam entre os convidados para a coroação. Lula também foi recebido por Charles III no Palácio de Bunkham, onde recebeu um pedido do monarca. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para me cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Após a cerimônia na abadia de Westminster, Lula conversou com jornalistas e disse que a viagem também foi oportunidade para tratar de assuntos de interesse do Brasil com outros líderes mundiais, com destaque para a agenda ambiental. Ele lembrou do encontro com o primeiro-ministro britânico, Luís Chisunak, entre os vários assuntos tratados, estava o comércio entre os dois países e a questão climática. Do encontro saiu com a garantia de que o governo do Reino Unido vai contribuir com 500 milhões de reais para o fundo Amazônia. Os países ricos que já destruíram as suas florestas porque se industrializaram há 200 anos atrás precisam compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico e, portanto, eles têm que adiantar os recursos pagando essa dívida para que a gente possa preservar a nossa floresta. Então, vamos lá.